Olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar então das melhores batalhas que rolou na Drift Show agora em Birigui 2023 agradeceu o Mine aí nosso parça que selecionou as batalhas que eu tava trampando aqui na correria tô gravando o vídeo hoje na quarta mesmo antes de lançar que vai ser a 5 da tarde videones gravando agora três da tarde correria correria pessoal mas faz parte porque nesse final de semana também vai ter Ultimate Drift então tá uma correria para mim acumulando de trabalho mas faz parte é bom que tem trabalho né não tá faltando enfim vai o aviso não tem todas as batalhas até o final da segunda etapa porque tanto no canal do Drift Show quanto o canal do Speed Park né que fez fizeram as transmissões né é a transmissão acabou antes foi cortado ali perto das 12 horas enfim o último momento que a gente vai ter vai ser a batalha do pinguim contra o João Barion tá bom então bora ver as melhores batalhas que deram para gente assistir já deixa aquele like se inscreve no canal e bora para o vídeo bom vamos para a nossa primeira batalha pinguim contra Jader e foi uma batalha totalmente confusa nesse início a gente não tinha a passada de teste nesse caso essa passada foi valendo o Jader era o líder não sei se aconteceu se teve algum problema no carro ou não né e acabou que ele nem largou né ele nem correu ele não andou e aí o pinguim também foi seguindo seguindo até o momento que percebeu que o líder não ia fazer a liderança dele voltou e é isso ficou por isso a primeira passada então 10 a 0 ou 0 a 0 não deu para entender muito bem que vai ser aqui de pontuação 0 a 0 né não teve nem chase nem lead não entendi porque do 0 a 0 também não entendi porque não é largou não entendi porque se enfim o pinguim aqui não saiu com vantagem por mais que ele não tenha feito a chase e a culpa não seria dele mas vamos para a próxima passada na próxima passada a gente teve uma batalha só que aí acho que o Jader ficou meio doido ou ele ficou confuso com o que tava acontecendo ou meteu o louco mesmo porque já sabia que a batalha não ia rolar para ele não sei o que aconteceu mas ele ultrapassou o pinguim logo na largada ele não esperou o pinguim o pinguim era o líder e aí a gente vai vendo a batalha né e aí o pinguim vai lá e dá o troco até porque o Jader de certa forma acaba espalhando um pouquinho né e o pinguimzinho acabou dando uma linha de olas ali né aproveita o momento mas finalizando o que aconteceu aqui essa é a pergunta por mais que não esteja errado o pinguim foi quem avançou aí mas meio diferente aí o julgamento quando vamos para a próxima batalha então né que no caso agora vai ser o juba nishimura contra o Thales rafi final de semana forte pro Thales ó lança Jones o Thales veio bem no outside zone 1 juba um pouquinho mais rasinho o Thales ficou muito tempo ali mas ainda mandou bem no Totigo mergulhada boa do Thales pro outside zone 2 o jubinha penando pra chegar no Thales ó tentando tirar ângulo pré-transição pra se aproximar ó cortou bastante ali né no final até perdeu o ângulo ali o juba não chegou a espalhar que nem o Thales tentou buscar a diferença mas foi difícil pra ele vamos para a inversão então agora o juba vem na liderança Thales apercecione lança Jones um Thales mais ali arrasante dá uma corrigidinha consegue se colocar na batalha de volta Thales dá uma espalhada estranha um pneu pra fora por ali mergulhada mas ainda assim consegue manter o ritmo né consegue se reaproximar do juba e mais uma vez o juba dando problema nessa última parte aí pra espalhar até lá né acho que tava com uma marcha a menos do que precisava por ali e o Thales ficou muito mais presente né por mais que ele no meu ponto de vista tenha cometido aqui talvez né se assustou um pouco e ficou um pouco mais pisava nessa transição ó ele errou que nem o juba errou né o juba já tá meio espalhadinho mas o Thales espalhou um pouquinho pá demais vou ó tirando o pneu pra fora por lá quase dois talvez o dianteiro tenha saído talvez vamos dizer que a zebra não contou o que não tem tanto problema né pessoal lembrando que a ideia do DS é um jogamento um pouquinho mais japa um jogamento um pouquinho mais diferente por mais que tenham americanos jogando então foi difícil até pra gente entender que eu tava ajudando o Fausto com o Sporting e outros pilotos entenderem o que que era pra ser feito né em alguns casos sendo bem honesto até porque alguns caram meio assim tipo com algumas decisões mas enfim não estou criticando só estou comentando que rolou por lá então lá tá aí 9 a 1 do Thales 7-3 na segunda realmente Thales no meu ponto de vista andou melhor e avançou para cima do juba sensei bora para a próxima batalha Sérgio Arnazono contra Yukio Fausto o resultado de esporte de Fausto tava prestando bastante atenção nisso né Fausto veio de lead primeiro qualificou melhor que o Sérgio já vem para lançar rápido outside zone número 1 acabou mais rasinho do que precisava Sérgio tá por ali presente ainda é a câmera inside Sérgio ficou um pouquinho para trás mas o Fausto veio muito bem mas tirou um pneuzinho né então a gente consegue ver que claramente que ele tirou um pneuzinho lá e aí o carro até demorou para recaminhar por mais que o Sérgio esteja cortando linha né ele respeitou bem aí o espaço do Fausto deixando ele fazer a transição e deixando o erro para o Fausto a passada muito boa aí dos dois né uma lead limpa do Fausto aí será que vai ser full drone eu queria ver essa parte aí ó foi boa parte de lead do Fausto o Sérgio também mandou bem só que ele acabou ficando para trás e aqui ele mergulhou onde o Fausto errou de certa forma ele acabou acertando a aposta dele e aí deu o espaço que precisava o drone aqui acabou não pegando muito bem mas deu o espaço que precisava ali para o Fausto fazer a transição uma boa perseguição também do Sérgio vamos ver para a inversão a batalha que mantinha tudo para ser uma das melhores do final de semana 4x6 para o Sérgio estava próximo o negócio e agora então na inversão o Sérgio já na zona da liderança e o Fausto na perseguição viu os dois para a lançada vamos com o outside zone número 1 o Sérgio vem muito bem melhor do que o Fausto no outside zone número 1 ele é a câmera de novo transição do inside clip mergulhar Jones o Fausto acabou errando onde ele colocou o carro espalhou opa demais e aí acabou eu já sei o resultado né mas talvez vocês não viram mas destalonou o pneu do carro do Fausto boys então né até aqui estava tudo bem só que aqui é talvez essa meio que a embaladinha a mais que o Fausto colocou um pouquinho pré-transição foi o que fez ele projetar o carro mais para fora né mais para esse lado aqui né para cá sim né digamos assim mais para fora e aí ele já saiu por aqui ó da pista eu não sei se aqui ou aqui um dos dois pontos aqui por mais que tenha mantido o limite salvaria provavelmente o carro o pneu destalonou olha lá atrás a roda girando praticamente sem pneu e aí realmente a batalha foi para o brejo por conta desse ponto principalmente tinha tudo para ser uma das melhores batalhas como eu falei talvez puxaria para o empate aqui mas faz parte pesada então a próxima batalha vai ser Eric Médici contra Thales Raff da Sadio Lys da Sadio Lys vem vindo bem aparentemente os dois depois no drone a gente vê a profundidade na zona na Eric médico que isso é que é o Eric mesmo lembrando que o Thales não vai dar mole não na segunda volta um vê aí o que que vai rolar é o Eric mesmo então tá lá ó uma lançadinha interessante acabou descolando a outside zone número 1 Thales corrige o Eric muito bem aqui o Eric acredita que ficou com receio de segurar o Thales na transição e aí foi tudo para o brejo né a transição que botou talvez ela segurou a transição que fez um chicotado de uma vez ele perdeu a linha e aí o Thales foi que foi embora na boa volta como líder e o Eric conseguiu até dar uma diminuída na distância achei que ele ia ficar mais para trás aí pelo erro que ele acabou cometendo por ali como? 7 a 3 então para o Thales Raff vamos ver como é que vai ser na inversão agora Eric Metz na liderança só Jones Eric vem vindo bem no outside zone número 1 realmente a transição que o Thales faz acaba tirando o pneuzinho para fora vai brigando ainda assim para manter o carro na batalha olha mergulhar Jones para a porta Eric Metz aqui é Thales pai nossa que transição foi aquela papito cadê o drone? muito boa a linha do Eric realmente a profundidade aqui foi onde o Thales foi superior ao Eric e o Eric antes acabou cometendo um erro os dois cometeram erros aqui vai só que o do Thales foi bem menor o erro e ele acabou segurando bem conseguiu manter a batalha ainda assim ele quase tirou dois pneus aqui se não tirou os dois mas por mais que ele tenha errado para fora ele conseguiu segurar e foi mais na linha do que o Eric porque aqui o Eric estava bem perto da zebra lá do outro lado e aqui o Thales já está na real na posição meio que correta um pneu interno beleza bem agressivo brigando como eu falei antes para segurar o carro mas olha como ele manteve bem mano manteve bem mesmo com as dificuldades ali da linha o Thales conseguiu segurar a batalha e no meu ponto de vista levou a melhor sim por um pontinho ali né quase que foi em pacholas mas eu acho que o Thales teve um pouquinho mais vantagem do que isso aqui enfim bora para a próxima batalha bora aqui embora então agora com a batalha Thales contra o nosso querido Sávio Drift HQ Sávio que gravou um vídeo com a gente mano uma entrevistona tem que agradecer ele vai sair aqui no canal fica esperto tem muito conteúdo aí dessa Drift Show Sávio acabou errando um pouquinho a linha por ali mas já vai se adaptando para cima da linha do lead transição final segurou segurou dá uma chicotadinha mas consigo segurar ali o Sávio Sávio que trocou de carro hein mano algumas vezes começou no Skyré aí depois andou com a Alteza no fim estava andando com o carro do Herrick velho na segunda etapa vocês vão ver que ele não vai estar com a Alteza mais aqui foi onde eu comentei né que o Sávio acabou se perdendo talvez tentou diminuir a distância né e o carro talvez não performou como ele queria ou ele realmente fez a transição mais rápida com menos ângulo mesmo do lado de fora para não atrapalhar o líder não sei mas acabou sendo um errinho ali mas ele conseguiu diminuir a distância vamos ver na inversão como é que vai ser a liderança 7x3 bacanita vamos ver Sávio vem na liderança buscando o Sávio número 1 o Thales vem buscando proximidade para cima dele botando pressão transiçãozinha mais uma transição casada bonita do Thales agora se atrapalhou ele goleou para o Sávio número 2 acabou saindo mais cedo ali o Sávio por ali transição indo em clipe finaliza passados 2-1 na porta a porta uma batalha muito boa aí hein muito boa batalha dos dois mesmo essa transição aqui do Thales meu amigo só que aqui o Thales deu uma mamada né mergulhou bem saiu mais cedo como eu falei o Thales até aquela mergulhar Jones finalizaram bem mano realmente próxima essa passada aqui eu também achei essa aqui eu achei bem mais próxima mesmo é e tá aí né da mesma situação que a gente viu recentemente então agora o Thales leva a vitória para cima do Sávio com poucos pontinhos um pontinho de diferença né num para o outro só que aí fica dois né querendo ou não no resultado final o Sávio acabou sendo derrotado aí pelo Thales o Thales estava on fire mas o Sávio como eu falei trocou várias vezes de carro realmente mostrou que tem habilidade a tocada aí ele que como o Eric falou ali na live para quem não lembra tem o S14 V8 da Trip Fit Kill lá nos Estados Unidos então bora que bora para a próxima batalha que vai ser então Thales Raff o Thales está grandão hein esse final de semana ele realmente andou muito e essa vai ser a final da primeira etapa Thales Raff contra João Barion então bora para a batalha então já é dado a largada bora que bora com Thales Raff na liderança nossa vai sair voando o Capu Jesus vem na lançada de olhos vim para o outside zone número 1 o João está um pouquinho para trás transiçãozinho do Tati Go Barion corta bastante o Tati Go para tentar se aproximar vim na mergulhada para o outside zone número 2 vem para a última transição do enclipe o João já vem colado na porta ali aí tomou uma despachada né demorou para ficar colado valeu João Barion né pelo amor de Deus parei a batalha mais uma corta de aulas feia do Jonidas para os juízes foi um pouquinho mais pesado 8 a 2 então o João com bastante dificuldade aqui já vem para a lançada então o João Barion outside zone número 1 bem vindo mais para o fundo seu centro foi só elogiado olha o Thales de novo na transição tira um pneuzinho para fora está arriscado essa transição dele hein meu amigo o João foi foi bem raso no outside zone 2 na real e o nosso querido Thales atacou o bonito no final até quase se matou né vamos ver o replay aqui no drone ó aqui onde ele saiu meio cedo o João como lead Thales uma vez meio suicida se bem que o João que menou nessa transição hein olha lá olha o ponto que o João fez a transição ó bem errado eu diria acabou dificultando até para o Thales Thales conseguiu se lidar muito bem inclusive com essa situação e no final aqui né o João que proporcionou na real essa cortada só que a diferença foi da reação dos carros o Mustang pelo jeito perdeu a frente quanto a BM não mas vocês podem ver que quem botou aquela linha para os dois foi o próprio João agora ó ó o carro angulou e perdeu a frente olha lá ó aí até depois o Thales dá uma corrigidinha também para buscar o João lá no fundo então aqui para mim claramente Thales Raph vitorioso vamos fazer o zerinho eu tava lá no cercadinho aí essas horas lá para trás aí os juízes né a Kelsey ali o Rizzi e o Sato agora com o microfone ali então bora que bora então tá lá ó 8-2, 8-2 Thales Raph leva a vitória superior demais para cima do João Barion o João Barion realmente cometeu um erro ele talvez foi finalizado o Thales conseguiu lidar muito bem na percepção mantendo a proximidade e levou a melhor da primeira etapa agora as próximas batalhas são da segunda etapa que rolaram logo na sequência então bora então para a batalha tem Sérgio Ronaldo contra a Peterson ali vai lançar Jones na segunda etapa meu Jesus Cristo o Pet já chegou dando aquele tapinha na bunda do S15 do Sérgio mas os dois ainda estão se lidando a transição touch go vem para o inside clip orgulhadinha para o inside zone número 2 Sérgio vem colocando uma boa volta como líder o Pet também vem agressivando na perseguição e finalizou o passar dos dois e aí de quem que foi a culpa aqui quem que vai... ixi quem que vai pagar o carro de quem aqui hummm cara o que que eu vou te dizer né eu também achei que a vantagem realmente foi do Pet aquele erro na lançada ali me pareceu mais uma lançada meio travada do Sérgio não sei se talvez alguma coisa ali não rolou eu sei que normalmente ele usa o Fred bom a cabo original às vezes não deu uma travadia como ele esperava ou não lançou tão forte como ele precisava e acabou que o Pet bateu ali atrás mas como vocês podem ver até na pontuação quem foi penalizado foi o Sérgio bora então agora para a inversão com o Peterson ele manda liderança Sérgio vai na zona perseguição olha só olha o lançadão do Pet quase passou do ponto consigo segurar Sérgio vem mais por dentro mas vem atacando nossa senhora o Pet segurou quase que saiu voando de novo da pista vem com o ângulo imenso e o Sérgio finaliza no finalzinho ali veio melhor até né comendo no drone aqui aqui a maior diferença mas nesse momento que eu comentei o Pet faz o lançar Jones ai segura e aí começou a reaceleração aí aqui né mais uma vez o Pet quase passa do ponto mas consegue segurar uma transição aqui meio parcelada essa angulada aqui mas de boas conseguiu mandar muito bem aí os dois e 6 a 4 então o Pet leva a vitória aí para cima do Sérgio realmente eu acredito que foi melhor a passada dele também mais agressiva mais anglo mais tudo ali também aquela questão do contato a primeira passada então vamos para a próxima batalha bora para a batalha então agora do João Barion contra o Fred Mad Max lançar Jones vem para o outside zone número 1 fazendo o Fred inteiro aí o Mad Max outside zone ali né real tatigou né vindo a mergulhada acabou ficando para trás essa retinha estava difícil para os perseguidores vindo meio caneco mergulhar Jones na final e nossa tirou dois pneus por ali mais ou menos o Mad Max e vamos ver a inversão aqui né 4 a 6 né e o próximo acho que até mais vantagem com o João eu diria vem para a inversão lançado o Fred como o líder olha o João na porta chama antecipou a transição o João vai mantendo agora para o mergulho transição final finaliza botando pressão para cima do Mad Max aí o xerife Barion acredito que vai levar a melhor por aqui acredito que ficou bem claro até mas não tanto né quase na realidade que vai para o empate por muito pouco né então o xerife Barion leva a melhor e a gente vai então agora para a nossa última batalha registrada e a última batalha que a gente vai ter então vai ser uma das batalhas mais loucas que eu já vi presencialmente é uma batalha lendária o pinguim voador vai ser pinguim então contra o xerife Barion foi a última que tem inclusive na live aqui vocês podem ver ó falta dez minutinhos para acabar essa live aqui pelo menos o VOD ó foi praticamente a última batalha já veio para lançada então na outside zone uh será que tem uma pancadinha tem uma pancada na suspensão transição forte vem para mergulhar no outside zone 2 vem vem vindo bem todo mundo cada vez mais vai sabe que não é brincadeira com ele não nariz uma boa passada aí o pinguim então vamos lá 6x4 para o João Barionidas vou ter uma perseguição boa mesmo eu não prendi ele só agora e essa hora eu estava lá no cercadinho também estava gritando chamada inside zone olha como veio o pinguim na boda tá nossa transição mano não tinha visto por esse ângulo rapaz olha como ele veio agora ele se matou eita nossa nossa ele não para nossa ele foi lá embaixo para reiniciar de novo a volta é já está na largada mas ele precisou acelerar porque você viu que o João deu distância sim já foi poucas pessoas não entendem isso aí foi conseguido tem dado um susto hein ele apertou o back to pizza de outra maneira o importante é que ele não se mascou é verdade o back to pizza o Paulo mandou essa mesmo ai ai muito bom muito louco o pinguas mano olha como ele vem nossa que transição hein nossa que transição hein que carregou demais né o problema aqui foi essa transição mesmo ó mesma coisa que o falso fez praticamente ó só que no caso o pinguim do jeito do carro gripou muito mais que dá arremessada bruta é compact consigo lidar bem ainda consigo sair bem ali graças a Deus não condicionado demais mas é óbvio que o João leva a vitória então né como eu comentei aqui né vai ter a voltinha de comemoração pinguim até saindo doido igual ao doido então pessoal vou passar um videonis aqui diferenciada de outro ângulo do nosso querido pinguim voador e ai a gente vai encerrar esse videonis quem gravou isso aqui foi o Will Zera nosso parça aí que tá sempre nos rolês também com a gente vamo lá toma nossa pinguim andou muito nessa pava velho chama ai que é F devagarzinho olha como vem o pinguim a jato as quatro rodas fora do chão velho se duvidar ó chama ai testou a suspensão hein gurizada fala hahaha pinguim é muito bom meu bichinho é louco das ideias louco 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 mas enfim pessoal esse foi o vídeo então das melhores batalhas que tiveram da Drift Show no fim das contas a gente não conseguiu ver todas as batalhas até o final mas o Thales Raffi também se consagrou campeão na segunda etapa dessa vez batalhando na final contra o Peterson Lima então ele ganhou os dois rounds enfim esse foi o vídeo de hoje com as melhores batalhas do Drift Show Perigui junto com a Drift HQ se você gostou do vídeo deixa aquele like que já ajuda bastante fortalece aí o vídeo chegar a mais pessoas e também se inscreve no canal para ajudar no crescimento beleza? eu sou o Heka Mate e até a próxima valeu e tchau tchau